Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, diante desse cenário que a gente enfrenta atualmente. Meu nome é Lívia e eu sou estudante de pedagogia aqui da Faculdade de Educação e faço estágio aqui na comissão de graduação do curso de farmácia. Atualmente tenho trabalhado com o programa de avaliação de disciplinas do curso. Recentemente enviamos para vocês um e-mail com os formulários de cada disciplina. Com as respostas de vocês, a gente vai poder mapear e criar estratégias para a melhoria dessas disciplinas no futuro. Assim, peço para que vocês tirem pelo menos uns 15 minutos do dia para a resposta desse formulário. É muito importante que vocês respondam todas as disciplinas que estão cursando. Esse questionário vai ficar disponível até o dia 7 de janeiro de 2022 e a gente conta muito com as respostas de vocês. Um beijo e boas festas! Tchau! 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 Tchau!